Pessoal, o vídeo que vocês vão assistir agora é sobre uma discussão que nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça sobre um projeto que eu aprovei quando eu era presidente da Comissão de Educação. Pautei e nós aprovamos este projeto, que é sobre o projeto de busca ativa. Ou seja, quando o aluno começa a faltar, o diretor da escola, os professores, todos os profissionais da educação que trabalham lá, em sintonia com profissionais da saúde e da assistência social, vão atrás daquela criança, daquela família, para saber do porquê que aquela criança está faltando. Se é por um problema de fome, se é por um problema de falta de comida, de cesta básica, a gente encaminha para assistência social para que aquela família receba comida, receba assistência necessária para que o aluno possa frequentar a sala de aula e não precise ficar trabalhando na rua com 10, 12 anos de idade. Ou, além disso, se tem algum problema com álcool, se tem algum problema com drogas, encaminhar também para a saúde, encaminhar para o tratamento de atenção psicosocial, para solucionar o problema. Se tem algum problema de violência doméstica, ajudar a proteger a mãe, ajudar a proteger o filho, ajudar a cumprir as medidas de segurança e chamar a polícia militar e chamar a guarda civil para contribuir para a fiscalização do cumprimento dessas medidas protetivas. ou porque tem um idoso dentro de casa e alguém precisa cuidar daquele idoso e muitas vezes a criança ou adolescente que fica a cargo de fazer esse cuidado não consegue estudar por causa disso, encaminhar para um centro-dia, encaminhar para um local de cuidado de idosos, em que o poder público vai fazer essa recepção, vai ter esse cuidado, seja agindo diretamente, seja em parceria com a iniciativa privada. Eu recentemente tive, por exemplo, no Campo de Pinheiros, em que lá funciona o centro-dia, que é tocado pelo pessoal do Rotary. Eu fui voluntário durante muito tempo no Interact, que é uma espécie de juventude do Rotary que faz trabalho voluntário, coleta remédios para asilos, coleta ovos de Páscoa para orfanatos e por aí vai. Então, uma instituição seríssima e que faz um excelente trabalho em Pinheiros, coordenando, comandando três projetos distintos nesse sentido. Então, o que estava sendo discutido é isso. Foi colocado uma questão de que isso poderia prejudicar ou perseguir pais que querem fazer o homeschooling. Eu coloquei e tranquilizei os deputados que tinham essa preocupação de que não há nenhum impeditivo, nenhuma incompatibilidade da buscativa com o homeschooling, mesmo porque eu defendo que você tenha a possibilidade de fazer o homeschooling e essa possibilidade não é, de nenhuma maneira, ceifada caso você tenha a buscativa, mesmo porque vai ser, por assim dizer, alvo da buscativa, o aluno que está frequentando, está matriculado, não está registrado como aluno de homeschooling, está matriculado numa escola regular e que, por isso, tem que ter a sua assiduidade garantida e, muitas vezes, nas escolas públicas, garantida pelo poder público que busca e tem, na buscativa, uma porta de entrada para diversos programas sociais, inclusive, da Prefeitura, do Governo do Estado ou do Governo Federal. Então, a discussão que vocês vão ver é sobre esse projeto aí. Senhor presidente, eu quero aqui estabelecer um diálogo com o deputado Alberto Neto. Eu pautei este projeto quando era presidente da Comissão de Educação no ano passado, nós aprovamos o mérito e também pautei o projeto do homeschooling quando fui presidente também da Comissão de Educação no ano passado e digo que não há incompatibilidade nenhuma entre um projeto e outro. Não há nada no texto hoje, no relatório de mérito que foi aprovado na Comissão de Educação em relação à busca ativa, ou seja, que a escola, que os diretores, que os próprios professores busquem ligar ou, eventualmente, até ir presencialmente na casa do aluno para saber do porquê que ele está faltando, se é porque falta comida, encaminhar para um centro de referência de assistência social, se é porque tem um idoso que precisa ser cuidado e encaminhar para um centro de dia, se é porque tem problema de violência doméstica, chamar as forças de segurança, se é porque aquele aluno perdeu o interesse em sala de aula, resgatar esse interesse, mudar, trabalhar com atividades extracurriculares, enfim, identificar do porquê que o aluno está faltando, porque esse é o primeiro pilar para a educação funcionar, que é o aluno estar em sala de aula. A sala de aula pode ser a melhor de todas, você pode mandar bilhões e bilhões de reais para a sala de aula ser de ouro, o professor pode ser o melhor de todos, a aula pode ser a melhor de todas, o conteúdo pode ser o melhor de todos, se o aluno não está em sala de aula, isso não adianta absolutamente nada. E a evasão escolar triplicou depois da pandemia, triplicou o número de jovens que saem das escolas depois da pandemia, justamente porque eles passaram a precisar trabalhar para sustentar a família, ou acabaram largando durante a pandemia, porque não tinham condições de fazer o ensino à distância, porque a escola não tinha estrutura e porque a casa dele não tinha estrutura, e ele nunca mais conseguiu retomar o estudo. Então, eu quero colocar com bastante clareza que não há nenhuma incompatibilidade entre nós aprovarmos o texto, como ele está hoje em relação à busca ativa, com a defesa do homeschooling, com a defesa do direito dos pais darem educação para os seus filhos e os seus filhos passarem em provas, como nós temos diversos casos de homeschooling em que os filhos passam, muitas vezes, nas primeiras colocações nos vestibulares, nas primeiras colocações no Enem, que não se trata de abandono intelectual e que, muitas vezes, o próprio Judiciário e Ministério Público reconhecem isso. Agora, isso não muda o fato de que a maior parte das famílias prefere que o filho esteja em sala de aula, prefere que o filho esteja numa escola e a busca ativa vem justamente para auxiliar essa família a enfrentar os problemas que ela está passando para que o aluno possa voltar a frequentar a sala de aula, portanto, não há nenhuma incompatibilidade, presidente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.